Não é porque eu morri que eu parei de falar. Eu pretendo continuar educando as pessoas depois de eu morrer. Muitas coisas que eu escrevi vão ser úteis depois da minha morte. Eu tenho muito amor pelos meus alunos e tenho muito orgulho deles. Eu estou muito satisfeito com meus alunos e leitores e tenho certeza que eu vou voltar mais ainda, porque à medida que eles lerem mais coisas eles vão ficar mais inteligentes. O efeito que eu busquei de Cadell foi sobre isso, despertar a inteligência e fazer com que cada um tome posse da sua inteligência e se torne com isso mais forte.